Música Boletim TV Universo Apoio Universidade Salgado de Oliveira Colégio de Aplicação Dom Helder Câmara Jornal O São Gonçalo E Rádio Mania O Governo do Estado do Rio de Janeiro lança o Programa de Restauração do Corredor Tinguá-Bocaina A iniciativa prevê a recuperação de 10 mil hectares de vegetação nativa da Mata Atlântica até 2030, numa área que abrange nove municípios entre as regiões sul e centro-sul do Estado O projeto é uma parceria da Secretaria do Ambiente com a SEDAI e ONGs internacionais de conservação que se unem para promover a restauração e a recomposição do bioma com espécies nativas A ação está alinhada com os objetivos da ONU que reconhece a Mata Atlântica como uma referência da restauração mundial e ressalta que parcerias entre os setores público, privado e terceiro setor são fundamentais para o sucesso dos projetos ambientais no Brasil O jovem Ronald da Silva Santos, de 22 anos, que morreu após ficar quase um mês internado foi enterrado no cemitério do Maruí, em Niterói, região metropolitana do Rio No último dia 11 de maio, o jovem deu entrada no Hospital Estadual Azevedo Lima depois de ser socorrido por moradores do bairro São Lourenço, também em Niterói Ronald foi baleado enquanto caminhava para um campo de futebol em que participaria de um jogo com os amigos Na ocasião, a polícia militar informou que agentes do 12º Batalhão faziam patrulhamento na região quando foram atacados a tiros por criminosos A família do jovem afirma que não houve confronto e ainda acusa os policiais de não prestarem socorro ao jovem baleado que foi levado ao hospital por moradores Segundo a Polícia Civil, o caso está sendo apurado pela 76DP que está ouvindo testemunhas e realizando diligências para esclarecer os fatos Música Música